Vamos lá fazer os jogos com o Skar Agro. Uma delas que a gente vai comprar. Vou ser sincero, o filme já tá bem difícil pra jogar de Agro. Com esse Agro aqui não tá sendo fácil. Eu consegui usar no começo da Season, os dois primeiros dias, pra fazer do Gold 3 até o Diamond 3 com esse deck. Mas depois disso, uns dias pra cá não tem funcionado bem. Tenho dado azar em umas mãos, em umas plays. Mas o Field ficou bem difícil de contornar. Como eu disse aqui, a gente não compensa fazer... Só se a gente for trocar e pegar um dos nossos Finishers aqui ó. Talvez um Estradeiro. Vamos trocar um Land pelo nosso Estradeiro. Vamos fazer a prova aqui ó. Vou pegar o Estradeiro, porque a gente não vai usar em nossa Full Combo né. Com a Queen, com a Rainha. A gente vai ter uma porcentagem de Ando aí pra passar, porque... A Baixão não abaixou nada. Bom, a gente ganha um Arcai aqui. O deck deve... Um... 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 Um Tolkien né. Um Tolkien não vai muito esses... o que a gente pode fazer aqui ou bater só com esse carinho aqui eu acho que é mais lucro não adianta bater aqui agora a intenção é fazer ela no pasto né ajudar o passar o que não lembra a gente fazer um pano que a gente vai receber esse dano aqui não é interessante bloquear a gente vai ficar de novo como falei né o fio de tá muito pesado galera às vezes os caras são muito grandes vou deixar aqui que daí agora com essa com essa menina dessa forma que pode até conseguir fazer umas remoções aqui né vai deixar o nosso mercador para bloco que vai intimidar ele um pouquinho talvez ele bata aqui só a gente só só vamos colocar ele não bateu vai começar a remover né já remove o grandão é o que a gente precisa primeiro e aqui a gente tem a play do estradeiro para fazer e ela para bater porque ambos têm iniciativa a gente tem aqui a porta ainda pode jogar em cima do estradeiro para matar aqui não aqui desculpa aqui e acho que essa foi que eu vou fazer e agora nossas duas criaturas continuam batendo né foi com o cid né e o adversário tava um pouco nervoso tá um pouco paciente esse card back aqui você só ganha ele é se você conseguir derrotar um dos membros da direwolf no caso do staff né da direwolf durante as partidas seja ela draft ranqueado eu por enquanto não encontrei nenhum dos jogadores da dire né nas minhas partidas mas encontrei bastante vários caçadores de lobo já sinal que os membros da dire estão jogando em algum lugar em algum formato eles estão jogando eu dei azar né eu matei vários desses caçadores de lobo já minha conta deve estar sete para um dos set que eu enfrentei eu devo ter perdido para um só mas eu não consegui encontrar os lobos ainda que é o que é legal né que é uma diversão o que é para a gente ganhar esse cara de beck aqui ó o cara tá bem bonito e o legal dele que é exclusivo você tem que ganhar do membro da direwolf não dá para comprar não dá para mendigar na live de ninguém tem que ganhar dos caras ganhar o meu se eu achar alguém hoje né eu acho que ganhar desse é tão difícil encontrar eles na live ou jogando né no jogo como ganhar deles é provavelmente né um dos membros que eu conheço é o lsv todo quem conhece médico aqui é um pro player né é antigo mesmo já ganhando pro tour falta da fama e tudo mais pode ser bem difícil ganhar dele normalmente joga muito draft então você é bom de draft eu tenho alguma sorte né para pegar um pulo legal ganhar dele a gente tá bom aí né tá muito dano ok então tomou bem ruim já gastou nosso a nossa fúria continuar batendo aqui vamos manter a sua viva por mais uns turnos tudo indica que esse é o segundo lobo que vai segundo caçador de lobo que vai escapar nós estamos com o mal ruim não tem que comprar não tem que comprar aqui o nosso quarto land para dar uma melhorada nesse jogo hoje está bem difícil as granadinhas estão punindo a gente com três danos é a segunda que volta já continuamos preso no quarto humano estamos presos no terceiro mano quer dizer não vamos ver o quarto mano e acho que é game ganho vai causar uma boa quantidade de dano aqui e já teoricamente já tem seis de dano garantido né a gente vai morrer com honra a gente morre atacando né porque a gente é guerreira mas essa não deu o segundo novo que escapa então felizmente é que não foi pare para ordens de granadinha vamos lá enfrentar o shift shift aí vai enfrentar ele jogando com o nosso stone escaragro vamos lá vamos lá é ruim né a mana só ainda é uma mana tapada a mana gasta né desgotada melhorou muito para falar a verdade vamos abrir aqui quando a gente garante o roninho roninho né no segundo turno é ruim mas é o que a gente tem para hoje ok eu vou fazer uma só não tem o que fazer com o mano aqui a gente não vai usar o combustão então vamos entrar com o mano tapado a gente fica vivo o nosso onihonin aqui para poder tentar baixar aqui o campeão do caos não compensa a gente da block a gente vai tentar deixar alguns tons aqui para depois começar a trocar com os nossos onihonins maiores aqui com o artrai e aqui já melhorou um pouquinho já pode trocar aqui sem dificuldades é o que a gente vai fazer a tocha poderia ter usado antes é uma carta que se usa com frequência mas eu gosto dessa caixinha a nossa grande ameaça que continua sendo este carinha aqui oferecer a troca a gente vai aceitar e deixar aqui mais um bloc vinho e não temos muito o que fazer que não compensa oferecer um sacrifício para matar então tomar esse dano aqui se for o caso no máximo dar um bloc vinho aqui a gente vai aceitar perigoso mas dá pra gente ficar trocando toda hora ok de novo a gente não pode porque aqui agora a gente não pode bater com todo mundo a gente está bem nosso jogo estamos bem arriscado aqui o que que a gente pode fazer bater com o nosso onihonin e oferecer uma troca ele não aceitou a troca então a gente vai fazer isso aqui a gente vai colocar o nosso elfo aqui o nosso onihonin é o melhor das nossas cartas agora então vamos remover ali ó vou deixar ele pensar vou deixar ele pensar tem dois blocos marocos a gente não tem muito o que fazer a gente tem que colocar aqui a gente pode aceitar 8 de dano se não tem uma tocha a gente morre mas se ele não tiver a tocha a gente mata ele na volta mas eu queria aceitar 8 de dano morreu pra uma tocha a gente vai ter 7 que vai causar vai dobrar né vai ser 8 8 com 3 11 a gente não vai matar na volta também então vamos não vamos tomar a tocha ok a gente não vai matar o agora mas também vamos deixar ele bem aleijado ok matamos né nosso bônus é 8 eu contei errado aqui contei errado mas no final das contas funcionou a gente tinha contado errado o dano então a jogada seria aquela mesmo não arriscar tomar tocha eu não sei porque eu não contei o dano duplo do do Elf bom legal fizemos alguns jogos aqui com o Stone Scaragro né uma lista que eu fiz no deck tech e como eu disse no começo da Season ela me ajudou muito foi bem no caso eu saí do Gold 3 até o Diamond 3 até que rapidamente com dois dias no máximo jogando cerca de uma hora e meia duas horas por dia mas hoje ela é uma lista bem difícil de pilotar porque o field está muito pesado o field está bem complicado muito mid range muito picareabu mas é uma lista divertida e ela não é cara como eu disse não dá pra falar não tá dá pra se divertir com ela isso aí foi os joguinhos por Stone Scaragro do War.Souls nos vemos no próximo deck tech